O salteador O salteador Eu não vou nem colocar a mão no grito do boludo na mão na vida dela Satanás caiu por terra hoje nessa vida Ela tem um chamado Ela tem sim um chamado Eu vi ela de branco Eu vi ela na rua virar de branco E ela sim, ela vai ser lavada e remiga E o sangue do cordeiro Deus ele quer alterar Ele tem que trabalhar esta noite Vamos demorar escondido agora 1, 2, 3 Pode começar a vir aqui no corpo e vocês vão cair por terra Pode vir todos, vem, todos vocês, vem Isso também é para destruir o casamento No relacionamento dela Para não colocar, destruir a família E Jesus Cristo também mostra Olha o demônio, aqui, pode vir por dentro Pode vir, mais forte Não se esconde, vem, vem Tudo que está escondido Se esconde, para oprimir, dá lá da palavra Aí, olha Tu não deixa de escutar a palavra da Satanás Não deixa, né? É isso que acontece nas igrejas e os pastores não estão percebendo Que as pessoas não estão conseguindo Prestar atenção na palavra Hoje, você presta atenção em tudo que vai ser pregado Porque Jesus Cristo quer te levar para o céu Tu quer destruir a família dela também, né? Quer matar ela? Primeiro, tu quer matar ela Levar a alma dela embora Mas a alma dela é de Jesus Tu quer destruir ela e a alma dela, né? A casa dela Glória, glória, glória Sabe o que Deus está me revelando também? Que o companheiro que está aqui com ela Ele estava querendo Até o companheiro, vontade de ir embora Eu vou embora, mano, eu vou embora no meio do culto, né? Sentiu uma vontade de ir embora, né? Sentiu uma vontade de ir embora no meio do culto e sair Mas aí, isso é uma pressão demoníaca Não vai cair por terra Em nome do Senhor Jesus, todo o mal Todo o mal Toda a fúria do inimigo Todos vocês agora Agora ela vai ser liberta de escutar a palavra do Mílio de Deus Em nome do Senhor Jesus, todo o mal Todo o mal Todo o mal E não vai ser liberta de escutar a Lumi de Pára Pinho Jesus, todo o mal Então vamos abraçar na ela E não, vamos abraçar na ela